Salve seus caçadores! E aí Spiders, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo falaremos tudo sobre o clássico predador. Então se você gostou da ideia, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos nesse estilo. Então tá galera, eu já enrolei demais. Bora pra intro! O filme originalmente foi lançado dia 12 de junho de 1987 nos Estados Unidos e dia 30 de junho de 1987 aqui no Brasil. O filme teve de 15 milhões a 18 milhões de orçamento e arrecadou 98 milhões de dólares, ou seja, foi um sucesso de bilheteria. Mas na crítica, o filme teve uma crítica mista, mas ao longo do tempo a crítica desse filme foi melhorando, misteriosamente. Vai entender essa crítica né? Críticos são uma raça muito misteriosa. Mas essas críticas positivas levaram a várias sequências do filme original. E se vocês querem um vídeo só dessas sequências, comentem que eu vou providenciar somente para vocês. Originalmente o Predador surgiu como uma brincadeira. Os produtores do filme estavam assistindo o novo filme Rock e Balboa. E se quiser um vídeo somente de Rock e Balboa, também comentem nos comentários. E eles pensaram, o Rock já brigou com todos. O que aconteceria se o Rock brigasse com um ET? E aí surgiu a ideia do Predador. Só que ninguém queria comprar esse projeto, por isso esse projeto era muito arriscado. E realmente era. Então a brilhante ideia dos escritores foi pegar um roteiro, colocar em cima de uma pilha de roteiros de um dos produtores da Fox e rezar. E essas rezas realmente deram certo, já que realmente foi aprovado e temos esse filmão que é Predador hoje em dia. O filme começa com uma nave sobrevoando a Terra, já que isso na época foi uma grande surpresa para os telespectadores, já que em nenhum momento o marketing do filme revelou que o Predador estaria no filme. Somente o título era Predador e nos postes somente tinha um Arnold Schwarzenegger, já que o marketing do filme queria fazer essa surpresa, mas meio que essa surpresa foi estragada com essa cena inicial. Algumas cenas à frente podemos ver o personagem do Arnold Schwarzenegger chegando em uma base do governo. Ele é recrutado para uma missão para resgatar alguns reféns em uma selva. E é no meio dessa cena que acontece uma das cenas mais icônicas do filme que eu vou passar agora para vocês. Esse filme é cheio disso. Frases icônicas que são lembradas até os dias de hoje. Ou seja, esse filme é realmente um clássico. Chega nela, eles encontram a primeira equipe que foi mandada para essa missão, totalmente mortos e pendurados sem pele. Isso foi bem chocante para a época. Isso já revela que tem algo a mais nesse filme. Não só, mas um filme de guerra com o Arnold Schwarzenegger. Aí nessa cena agora eles encarnam o filme do Han, porque é tiroteio para um lado, é tiroteio para outro, é explosão aqui, é explosão ali, é só um pá 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 pá, e um pum 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 pum. Ou seja, muita explosão, muito sangue, muito cérebro, e tudo isso que a gente espera para ver em um filme dos anos 80 de guerra e de ação. Mal sabiam eles que o filme era sobre um ET caçador. Inocentes. Em seguida, o personagem do Arnold Schwarzenegger descobre que foi enganado todo esse tempo, já que naquele local não havia nenhum refém, somente alguns documentos que o governo queria. Ou seja, mais um clichê dos filmes de ação dos anos 80. Nada menos do que eu esperava. Mas por sorte deles, ou por sorte dessa personagem, tinha uma sobrevivente lá. Então eles decidem levar ela para um lugar seguro, por causa que ela provavelmente pode ter informações sobre o que estava acontecendo naquele lugar. É quando essa personagem tenta fugir deles, e um dos militares consegue chegar até ela, mas é logo em seguida morto pelo predador, causando mais uma cena icônica para o cinema. Descobrimos que a sobrevivente só não morreu, porque elas estavam desarmadas, e os predadores não atacam os seres desarmados. Mas algumas cenas à frente, o predador leva mais uma pessoa para a terra dos pés juntos, com uma explosão de plasma no meio do peito. Em seguida temos outra cena icônica, o tiroteio na floresta. Esses caras conseguiram desmatar uma floresta inteira na bala. Uma das balas obviamente acertou o predador. Finalmente a equipe descobre que tem alguém caçando eles. Mas tipo, isso já estava meio na cara, dois homens deles morreram. Não é possível que isso tudo foi azar. Era só pensar um pouquinho, né? Mas enfim, eles colocam várias armadilhas ao redor do acampamento. Se algo tentar chegar perto, essa armadilha vai pegá-lo. Certo, né? Tá certo. Se esse ser não fosse o predador. O predador é muito beréce e vai passar por tudo. Isso é óbvio. E é o que acontece, ele passa pelas armadilhas sem ser visto, rouba um dos corpos e vai embora. Tipo assim, o povo é meio cego, né? Ninguém viu que o corpo sumiu do nada. Mas depois, como o roteiro precisava que eles fizessem algo, eles reconstroem a armadilha. Dessa vez, mais funcional. E realmente o predador cai nela. Mas em seguida, ele consegue escapar, leva dois soldados para a terra dos pés juntos, e isso prova o quanto ele é beréce. Eu acho que ninguém duvidava dele que ele era muito beréce. Aí mais um soldado retardado decide ficar para trás para tentar enfrentar o predador no soco. Mas o que acontece com ele? O óbvio. Ele vai para a terra dos pés juntos. Isso já estava meio na cara, e o roteiro, eu acho que o roteiro precisava que ele morresse. Então, essa foi a única alternativa. É... Ele mereceu. Enfim, só o Salman War, o personagem do Arnold Schwarzenegger e a sobrevivente. O Arnold Schwarzenegger manda a sobrevivente para o avião, ela faz isso enquanto ele sai correndo feito louco pela floresta e cai em uma cachoeira. E quando ele sai do rio, ele se surge a todo de lama. Isso meio que salvou a vida dele. Já a camisão térmica do predador não consegue enxergá-lo. E assim o predador não o matou. Muito sortudo, né? Ou isso só foi o tão famoso poder do protagonista. Acredite no que você quiser. E é nesse momento que o personagem do Arnold Schwarzenegger se encarna um rambo e prepara um monte de amardilhas pela floresta para encarar o predador. E é quando ele dá seu grito de guerra que o arco final do filme realmente começa. E na minha opinião, a melhor parte do filme. Então, mais pra frente, o predador percebe que o personagem do Arnold Schwarzenegger é realmente um oponente digno para o predador. Então, ele decide tirar sua máscara E nessa cena, temos a famosa frase You're ugly motherfucker Ou no português Você é muito feio Então, o personagem do Arnold Schwarzenegger desce de sair no braço com o predador Mas ele é logo vencido Já que o predador é muito mais forte do que o Arnold Schwarzenegger Então, o Arnold Schwarzenegger tem o plano de atrair o predador até uma das suas amadilhas Mas o predador encontra uma dessas amadilhas Mas tinha outra amadilha que realmente ele cai nessa Então, quando o predador percebe que não tem mais volta ele vai perder essa luta Ele, como uma criança mimada, decide Ah, se eu vou morrer Ele vai morrer junto Já que ele aciona uma bomba que tinha sua amadura E logo em seguida, essa bomba explode levando um quarteirão da floresta junto Mas nosso querido protagonista sobrevive E essa história do filme, na minha opinião eu gosto bastante dessa história Os efeitos especiais, na minha opinião também são maus até hoje Como já disse, a crítica no começo não gostou do filme Mas logo foi caindo no gosto de todo mundo E hoje em dia esse filme é um grande clássico Então tá galera, se você gostou do vídeo deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos nesse estilo Estamos quase batendo a incrível meta de ser inscritos no canal Spider Channel Então se você gostou do vídeo compartilha ele para chegarmos o mais rápido possível a essa grande meta Já que sem vocês, nada disso seria possível Então tá galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até mais, um abraço meu Falou galera Ah, só um aviso muito importante antes do vídeo acabar Esse vídeo teve algumas inspirações no vídeo do canal Leidos Então o link do vídeo dele vai estar aí na descrição O vídeo dele é muito top e eu recomendo muito Então depois que esse vídeo acabar Vai lá e dá uma passadinha lá, tá? Então tá, agora sim Falou galera Falou galera